Música Oi, eu sou o Cléber Caramelo, quinta-feira, dia da pesagem aqui do Arnold Classic pela Muscular Development, a maior revista de musculação do planeta, Álvaro Fernandes. Álvaro, vamos lá, competiu ano passado, vai competir esse ano, competiu aonde, vai competir esse ano? É, ano passado eu competi no Mister Rio, fui vice-campeão, fomos pro Brasileiro, foi bem difícil, veio um pessoal grande da Naba, esse ano eu tô voltando pro Mister Rio de novo, repeti de ano, vou fazer de novo o Mister Rio pra pegar o bicampeonato. O cara é repetente, meu chapa, mas tudo bem, eu também já repeti algumas coisas. Álvaro, eu tô vendo que você tá fazendo muitos vídeos na internet, falando sobre os assuntos polêmicos que a galera tá lançando durante aquela semana, sempre de uma maneira educada, expondo a sua opinião sem xingar ninguém. É claro que isso tudo gera muita polêmica, como eu também gero muita polêmica e já gerei muita polêmica. Como é que é esse projeto? Esse projeto começou de uma maneira muito simples, né? Eu tava vendo nos grupos uma garotada falando coisas absurdas, tomando coisas absurdas de formas absurdas, preocupantes. Então, na realidade, eu tenho garotos novos, eu tenho filhos também, né? E eu falei, poxa, eu preciso levar pra garotada um pouco dessa minha experiência, entendeu? Até como um alerta mesmo pro que eles tão fazendo, tão fazendo loucuras, só coisa inimaginável. E aí começou de uma maneira simples, eu levando essa mensagem. Só que a coisa começou de uma maneira lenta, entendeu? Quando entrou nos assuntos polêmicos, que foram quando o Anderson Silva foi pego no doping, e aí criou um... E aí depois entrou o Thiago Senna fazendo uma exploração desnecessária, depois entrou o Hulk brasileiro, enfim. Eu acabo, na realidade, quero levar pra garotada a minha experiência do passado do All School, né? Trazer pra ir, porque acho que tem uma brecha aí na... Tem uma galera que segue Scarpele e tal, que é um segmento. Tem outra galera que segue Sardinha e tal, que também é outro segmento. Então falta, eu acho que falta cada vez mais, ter pessoas que representem bem, que falem bem do nosso esporte, que divulguem bem o nosso esporte, de uma maneira consciente, bacana. E tem um espaço, houve um espaço pra isso também. Independente de polêmicas e tal, eu sempre tento levar alguma mensagem de aprendizado, de experiência como atleta, mas o que às vezes estoura são as polêmicas mesmo. Já perguntaram pra mim se eu fiz um curso de polêmica, entendeu? Então, é o que bomba. O que tá vendendo? Oi? Bom, a polêmica normalmente é o que tá vendendo. É, é, verdade, é verdade. Eu vou desligar meu telefone celular. Ai, que coisa, né? No meio de uma entrevista, mas não tem problema. Esse ar de amadorismo na entrevista é que chama a atenção da galera pra assistir. Alvaro, fala pra mim da tua parceria com a Black School. Você já foi patrocinado quando era atleta, na tua primeira fase de atleta? Como é que você se sente agora vestindo a marca do Marcelo Bela, mas não só isso. Como é que você se sente agora mais maduro e realmente falando, olha, eu acho que chegou na hora certa? Não sei, me conta isso. É, isso é muito bacana, né? Porque em comparação ao passado, vamos lá, não existia, né? Não existia patrocínio. Hoje em dia eu vejo os garotos aí fazendo estreante já com patrocínio. Ou numa academia, ou de uma roupa e tal. Isso é muito bom pro esporte. O mundo do fitness cresceu muito. Exatamente, cresceu muito. Como 40% no ano passado cresceu no mercado fitness no Brasil, né? E no mundo. Então cresce a cada dia. Então isso é muito bom pra todos os níveis. Pra garotada que tá começando, pra que é das antigas, que nunca existiu isso no passado. Não existia. Era uma coisa meio marginal, né? Vamos dizer assim. Era um esporte meio marginal. Então essa mudança, e eu acho que o Arnos veio pra isso também, pra mudar esse ar. E trazer mais maturidade, mais profissionalismo no nosso esporte, né? Então quer dizer, isso foi muito bom. E esse ano, ano passado na realidade, você foi a primeira pessoa que postou uma caveira nos blogs, nos sites. Tipo assim, aguardem. Uma coisa assim que você botou. Isso. E eu quando vi aquilo, sem brincadeira nenhuma, tô te falando sério. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, que legal. Por quê? Porque por incrível que pareça, a marca Black School tinha tudo a ver com o meu estilo de vida. Porque eu uso caveira na aliança, eu tenho uma caveira no braço. Meu estilo de vestir sempre foi esse. E o Marcelo comprou a sua ideia. Exatamente. Aí a gente teve a oportunidade de estar junto, em Ohio. E aí, antes de Ohio, na realidade, nós fechamos um acordo antes de Ohio, uma semana antes de ir pra Ohio. E mostrei pra ele a minha ideia e meu projeto, não só de vídeo, de promoção de venda, de marketing aqui no Rio de Janeiro, como atleta também. Então o primeiro contrato já foi assinado como atleta, só atleta Black School, né? Mas tem mais coisas vindo por aí, muito boas aí, novidades que estão vindo por aí. Ai, 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 deixa eu falar uma coisa. Se eu ganhasse, sabe aquela história de se eu ganhasse um centavo pra cada um que vem aqui e fala que vem vindo coisa por aí? Hoje eu estava bilionário. Mas eu acredito que todo mundo que vem aqui e fala alguma coisa relacionada a isso, realmente tem alguma coisa boa vindo por aí. Álvaro, você sobe esse ano? Esse ano eu subo em 28 de junho, no Mister Rio. Certo. Ficou com vontade de competir aqui? Porque a Lê está competindo, você ficou com vontade de competir nos dois? Muito, viu? Porque isso aqui, na realidade, é uma realização de um sonho, né? O Arnold Classic, hoje em dia, se tornou o ápice, o top do esporte amador. Entendeu? Então, quer dizer, no amador não tem nada melhor do que o Arnold. Então, isso traz para um atleta que está competindo uma titularidade, independente de... E se ele soubesse vender... Exatamente. Independente de colocação, estar no Arnold já é, já é por si só, um privilégio. Um privilégio. Redes sociais? Instagram e Facebook? A rede social, o Facebook é Álvaro Fernandes Mutantes e no Instagram é Álvaro Fernandes IFBB. Vou terminar essa jogada aqui agora. Eu sou o Kleber Caramelo, estou aqui no Arnold Classic, hoje é quinta-feira da pesagem. Pela Muscular Develop, meu parceiro, Álvaro Fernandes, polêmico pra caramba. Mas não xinga ninguém, essa é a jogada boa. Caveira Preta, Marcelo Bela apostando bonito na galera. Beijo pra todo mundo. Um beijo aí pra galera, estamos juntos aí e caveira nas cabeças, hein?